Música Eu me chamo Yuri Gonçalves, eu sou docente de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. No momento eu estou bolsista do Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais. Dia da Consciência Negra. É mais um dia para debatermos as questões que afetam diretamente a população negra do Brasil. Na academia, é mais um dia para debatermos o racismo estrutural, o racismo institucional e o epistemicídio da população negra. Na sociedade como um todo, é mais um dia para discutirmos as diversas formas de racismo e suas manifestações e como elas atravessam a população negra. Dia da Consciência Negra é mais um dia para rememorarmos e para celebrarmos as contribuições dos povos africanos e afrodiaspóricos para a formação do povo brasileiro. O Dia da Consciência Negra é instituído por uma lei, a 12.519 de 2011. Existem outros instrumentos jurídicos importantes para poder fomentar e fazer com que esse diálogo se torne perene. E é essa a necessidade, discutir mais sobre relações étnico-raciais, descobrir sobre igualdade, mas discutir sobre equidade, para que assim a gente não transforme as diferenças em desigualdades.